Gente, sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Estou aqui com o Lucas hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre como é a vida aí na Fly Dubai, como é toda essa situação, que é uma empresa que não se fala muito e tem aí umas diferenças sobre as empresas maiores que a gente acaba falando mais. Oi, gente. Então, a Fly Dubai é um pouco diferente das outras empresas. Ela não é uma empresa grande e ela também não se denomina como low cost porque agora ela oferece serviços baseado em tarifa. Então, ela tem business class agora, classe executiva, e tem serviço de bordo também, coisas que você pode comprar antes ou dependendo da empresa com que você está fazendo a parceria, você já ganha. Então, ela é uma empresa híbrida, assim. E ela não é muito falada porque não faz muito processo seletivo fora daqui dos Emirados. Essa era a minha primeira pergunta. Ela faz seleção no Brasil? Se não, ela faz próxima do Brasil? Se não, só em Dubai mesmo? Então, a princípio ela está fazendo só em Dubai. Agora, no fim do ano, ela vai começar a fazer em alguns outros lugares. Isso é por causa do reflexo da pandemia, tá? Porque antes da pandemia, ela ia para alguns lugares sem fazer recrutamento. E eles estão indo para o Brasil para recrutar piloto, porque aqui a frota inteira da Fly Dubai é de 737. Inclusive, estão pegando vários pilotos ex-Gol ou atuais da Gol aí, trazendo para cá. Porque a frota toda da Gol é 3-7, né? Exatamente. E aqui é o 3-7 normal e o Max também. Então, casou assim. Igualzinho. E, de repente, essa movimentação dos pilotos vindo para cá, e tem vários brasileiros entrando na Fly Dubai agora, de repente, esse interesse deles nos brasileiros aumente, e eles até pensam em ir, sim, fazer recrutamento no Brasil. Eu tive que vir para cá, para Dubai, né? Mas eu já sabia, porque eu apliquei para a vaga de Dubai, para o processo de Dubai. Então, eu tive que vir para cá. Mas, de repente, eles vão para algum outro país, ou da Europa, ou até mesmo para o Brasil, para algum país que você está perto, porque nem todo brasileiro assistindo está no Brasil, né? Tem muita gente que mora fora e vai nos assessments fora. Então, você pode entrar lá no site deles mesmo, na parte de carreiras, e lá vai ter certinho onde vão acontecer os próximos assessments, e se inscrever. Tá. Antes de você começar... Antes de você continuar, desculpa. Gente, todas as perguntas que vocês tiverem, manda aqui no chat mesmo, porque eu não vou dar condição, não tenho condição de ler a caixinha, não, porque ela é cheia de coisa lá. Desculpa, pode continuar, amigo. Tá. Então, às vezes, eles fazem o processo todo online, o que é ótimo, né? Para quando você está longe, mas, às vezes, é presencial. A etapa presencial é um dia só, mas, primeiro, você faz a etapa online, que é um vídeo de quatro respostas que você tem que dar. Tem um tempinho lá de um minuto também para cada resposta. Você só pode regravar uma vez. Então, não é que na Etihad que você pode ficar regravando, você só pode regravar uma vez e mandar. Pratica antes, então, gente. Antes de gravar, já dá uma praticada para já estar ali com a língua afiada. Sim. Mas eles mesmos dão três minutos para você, e a resposta só precisa de um minuto. Então, você consegue ainda dar uma praticada antes de responder tudo. E aí, você consegue ler a pergunta e tal. E são quatro perguntinhas, e são vários testezinhos de perfil, de... Enfim, de inglês. Eles fazem testezinhos de inglês também. E aí, passando nessa fase, já é a presencial, o assessment, que é a dinâmica em grupo. E a entrevista final. É tudo no mesmo dia. Primeiro, eles vão apresentar a empresa, dizer quais são os benefícios, para onde a empresa voa, do que se trata a empresa e tal. Depois disso, você faz... Pode falar. Aproveitando esse ponto, já perguntaram aqui. Para onde a empresa voa? Voa para os Estados Unidos? Não. A Fly Dubai é uma empresa que, por enquanto, não voa muito longe. Ela voa mais para o leste europeu. Está começando a ir para o oeste da Europa agora, porque está pegando aviões mais novos que vão mais longe. E voa mais para o leste europeu, para a Ásia, para a África, mais destinos que são, assim, até seis horas e meia de distância daqui de Dubai. Deu uma travada aqui para mim também, mas acho que voltou. Voltou? Voltou. O que você tinha falado? E como a Fly Dubai voa só 737, o 737 não tem autonomia para fazer um voo de 15 horas até os Estados Unidos. Ah, sim. Teria que ser com mais calo ou alguma coisa assim. Sim. Mas a empresa está com o planejamento de pegar uns 300... Airbus 321, que vão até 11 horas, e pegar uns 787 também, que vão mais horas, para expandir mesmo, porque eles estão em uma fase de distanção também. Então, está nos planos. É crescendo bastante, então. Os rumores dos bastidores. Mas está vindo aí. Em algum momento vai vir aí. Tá. E aí, no processo seletivo, a Dinâmica em Grupo... Antes da Dinâmica em Grupo, você faz um testezinho de cinco perguntas de inglês, basiquinhos, assim, para ver se você tem uma boa interpretação. E cinco perguntas de matemática. Regrinha de três, assim. Porque na Fly Dubai, você vende produtos a bordo, comida e tal. Então, na realidade, você faz tudo pela calculadora, pela maquininha mesmo. Mas você tem que saber, pelo menos o básico ali, da regrinha de três. Então, tem cinco perguntinhas também de matemática. Sou péssimo. E aí, você faz essa etapa... Você faz essa etapa. Depois disso, você faz uma Dinâmica em Grupo. O meu grupo teve que... A nossa Dinâmica foi assim. Eles deram uma listinha de destinos e a distância daqui até esses destinos. E a gente tinha que escolher o novo destino da Fly Dubai. E explicar por que a gente escolheu esse destino, que tipo de serviço a gente ia oferecer e coisa e tal. Como toda Dinâmica em Grupo, a lógica por trás disso não é você escolher o destino certo. É como você vai se comportar ali com o resto do seu time. Como vai ser a sua relação com eles. O seu trabalho em equipe. O seu trabalho de pessoa que impõe. Exatamente. Então, é isso. Depois disso, quem passa, segue para a entrevista final. A entrevista final é mais complexa. É mais complexa que a da ItRadio, inclusive. Eles vão te fazendo perguntas de atendimento ao cliente. E em cima da sua resposta, eles vão jogando mais perguntas. Então, é um pouquinho mais complexo, sim. Fiquei meio nervoso até na hora. E depois disso, acabou. Se você passar, passou. Eles te mandam o e-mail lá dizendo tudo. Eles pagam a sua passagem de onde você estiver para entrar aqui. E aí você começa, né? Todo o processo. Tá. Se for deportado dos Estados Unidos, pode voar na Fly Dubai? Pode. Aqui no Brasil também. Eles só pedem antecedentes criminais do seu país. É, exato. Também aqui. Estão perguntando o que te motivou a entrar na Fly Dubai? Benefício? Salário? O que rolou? Eu queria voltar a voar aqui nos Emirados. E apliquei para todas as empresas daqui. Todas elas me chamaram, mas a primeira que ofereceu o contrato foi a Fly Dubai. Então, foi essa que eu aceitei. Precisava trabalhar, né, gente? Tipo, vamos. A gente, na última live, falou sobre o salário e benefícios da Etihad. É muito diferente de uma empresa menor aí? Sim. Primeiro que aqui a Fly Dubai não te dá acomodação. Ela te dá um auxílio moradia. A gente paga auxílio transporte também, não te dá transporte. E aí você escolhe onde você vai morar, com quem e tal. E aluguel aqui é muito caro. Então, assim, o que você ganha não cobre. totalmente os gastos que você realmente tem. A não ser que você more com outras pessoas. Eu aqui estou morando com dois amigos. Então, está sendo mais barato. E estou economizando um dinheiro desse auxílio. Três quartos? Mas se você quiser morar sozinho, é três quartos. E aí você escolhe morar perto do aeroporto ou não. Mas aí é um gasto que você tem que pensar. Ou você vai comprar um carro, ou você vai gastar com táxi indo toda vez. Tem que calcular, né? É, tem que calcular. E quanto aos benefícios? Os benefícios de viagem são... Você tem até cinco pessoas para botar na lista. E aí é a mesma coisa. Para voar só com a empresa, né? ID90 e ID50. 50, 90% de desconto. E... MyID. MyID você só tem depois de seis meses. Mas é só para você ir para a sua família também. Mesma coisa. Mas aqui você só tem cinco pessoas. Que você pode botar na lista. Aqui no Brasil, a maior parte das empresas é em números assim. Tipo, três, dois, cinco. Essa porrada de gente não acontece por aqui, não. Quantas que você falou que era na Itrad? Quinze. 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 É muita gente. É muita gente. É. É bastante. Eu nem tenho quinze pessoas para colocar no benefício. Mas tem um número limitado de tickets. Para voar com a impressão. Você sabe mais ou menos quantos são? Não tem ideia? Não sei quantos estão sendo agora. Não tenho certeza. Beleza. Aqui também tem um número limitado de tickets. Mas não sei se tem muito controle quanto a isso, para ser sincero. E de qualquer forma, esse número de tickets é bastante alto. Então, difícil chegar. O salário de um comissário aqui na Fly Dubai é mais ou menos o mesmo da Itrad. É entre 11 e 12 mil dirhams. Que dá entre 14 e 15 mil reais. Só que com tudo já incluso. Auxílio moradia, auxílio transporte, tudo. Então, desse dinheiro, você vai pagar todas as suas contas. Entendi. Aí acaba sobrando menos, porque você tem mais gasto. Mas ainda assim vale a pena. Exatamente. Mesmo pagando o aluguel, porque o aluguel aí você disse que é caro. Ainda assim vale. Ainda assim sobra uns 9 mil dirhams. Que dá uns 12 mil reais. É, tem que lembrar que aqui no Brasil a gente vai estar ganhando metade disso. E também pagando o aluguel. Exatamente. Exatamente. E quanto ao custo de vida no geral, tirando o aluguel. Aí, tanto a Abu Dhabi quanto o Dubai. Então, dependendo da coisa é mais caro, dependendo da coisa é mais barato. Geralmente comida é um pouco mais caro. É um pouco mais caro o mercado. Mas não é caro o suficiente ao ponto de ser o dobro do Brasil. Tá. Então ainda acaba valendo. Exatamente. Porque muita gente fala, Ai, tá, vai ganhar 12 mil reais, mas vai gastar 10. Não, não é assim. Sei lá, com 2 mil dirhams, você vai ganhar 9 mil dirhams. Com 2 mil dirhams, você consegue pagar todas as suas necessidades básicas. Tirando aluguel e tal. Digo, de mercado, de comida, roupa. Uns 2 mil dirhams, você consegue pagar as necessidades. E ainda sobra 7 mil pra você gastar com outras coisas. E quanto ao aluguel? Quanto que é a média aí de aluguéis em Dubai? O aluguel aqui é por ano, né? Então, tipo, eu moro num apartamento de 3 quartos. O aluguel é 75 mil por ano. Ah, eu tenho que dividir por 2. Então cada um de nós paga 25 mil. O que vai dar uns 2 mil e pouquinho. Em dirhams. Que equivale a uns 3 mil reais cada. É caríssimo. É caríssimo. Meu Deus. Que bom que o salário é bom. Porque realmente o aluguel... Agora eu fui pego desprevenido. É caríssimo mesmo. Exatamente. É, não é fácil. Não. Não é. Amigo, e você acha que assim, pra quem quer entrar na aviação, a Fly Dubai é uma boa? Vale a pena? É uma boa. Principalmente se você tá tendo muita rejeição com a Emirates, com a Etihad. É uma ótima alternativa. Pessoas mais velhas. Aqui não tem limite de idade. Não tem mesmo. Como eu disse no começo da live. Eu voei com uma menina que entrou ano passado com 47 anos. Uma menina, uma mulher, né? Ela entrou ano passado com 47 anos. Esse ano ela tá com 48, né? E é o primeiro emprego dela como comissária. Na minha turma tinha um cara de 46, uma moça de 37. Eu conheço pessoas de outras turmas que tinham 40 e poucos também. Então, eles não são tão rígidos em relação à idade. Mas isso é um porquê também. Porque a batida da escala aqui, como é mais bate e volta, as pessoas ficam mais em Dubai. Você vai pro voo, volta. Você não tem tanto pernoite. Você não viaja tanto pelo mundo, assim. Então, é mais pra quem tem família. Pra quem quer uma vida mais tranquila. Pra quem quer ser comissário, mas ainda quer ter uma vida mais de boa, sabe? Ainda quer voltar pra casa todos os dias. Quer ficar próximo da família. Então, justamente por isso, eles não ligam pra questão de idade. É, são perfis diferentes, né? Nas férias, assim, é possível... Como funcionam as férias? É por semana também? É possível voltar pro Brasil? O salário é suficiente pra isso? O salário é o suficiente pra férias, sim. As férias funcionam aqui de forma diferente da ItRadio. Porque aqui você tem que tirar pelo menos 15 dias por semestre. Tá. Você não pode tirar 30 dias de uma vez. Nem 20 dias num semestre, 10 no outro. Tem que ser 15 dias por semestre. Tá. E os 15 corridos? Não. Você pode dividir em múltiplos de 5. Tá. Entendi. Pode tirar 3 de 5, uma de 10, uma de 5 ou uma de 15. Tá. Já que a gente tava falando sobre idade e aí essas questões de requisito básicos e tal, e tatuagem? Então, tatuagem não pode ter em locais que sejam visíveis de uniforme. E aí é aquela coisa. Meninas de manga curta e meninos de manga comprida. Então fica meio parecido com os critérios da ItRadio. Sim, sim. Ainda sem estar leve nessa questão. Porque é descomparado. É que pra homens é... Não pode ter aqui no... Não ter braço. Braço. Assim? É. Assim não pode. Eles pedem pra levantar a manga da camisa no acesse, mas até a dobra do cotovelo. Tá. E a regra de cicatriz segue igual também? Segue igual também. Beleza. Mas só pra lembrar, a regra de cicatriz é... Depende. Era isso. Só lembrando... Só destacando uma coisa em relação às férias. Aqui, como tem muito bate-volta e tal, tem muito dia de folga. Esse mês eu tô com 13 dias de folga. Ai, que delícia. Uma escala é bastante. Quase metade do mês de folga. E você pode trocar também voo por dia de folga ou folga por voo e tal. Então você consegue pegar 5 dias de férias e transformar em 10 com uma facilidade tremenda, assim, sabe? Acaba sendo mais flexível exatamente. Desculpa. Acaba sendo flexível exatamente por ser mais bate-volta, né? Porque se você vai e volta todo dia e tem bastante folga, tem flexibilidade pra trocar. Exatamente. É mais fácil de casar. Acaba que ir no limite de horas muito rápido. Qual que é o limite de horas? Folgas. É, porque se você não tem pernoite nos países, então essa folga você vai passar aqui. Entendi. E aí você vai atingir o limite de horas. O limite de horas aqui é 100 horas. E quanto à altura? A altura é 1,60m, se não me engano. E tem de alcance também? Não. 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 Estou tendo lembrado o processo aqui. Não, eles só te medem mesmo na... Eles não te pedem pra alcançar nada. Eles só te medem mesmo. Tá. Se você troca muito voo por folga, o salário fica mais baixo, né? Óbvio, né? Depende. Porque se os voos que você tiveram forem voos longos... Tipo, ontem eu fui pra Rússia. Era um bate e volta que eu cheguei no aeroporto 8 da manhã e pousei 9 da noite. Então, foram 13 horas aí de dute se você ficar tendo voos assim. E aí pegar 10 dias de folga em seguida. Mas todos os seus voos nos outros 20 dias forem assim, cumpridos, você consegue fazer um salário bom. É, dá pra equilibrar. Mas, claro, como ganha por hora voada, por dute, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Por isso também que vai ter gente aí trocando as folgas que tem por voo pra aumentar salário. Exatamente. Exatamente. Eu já seria o pessoal que tá trocando o voo pela folga. Porque... É o salário suficiente que eu quero ultimamente. Aqui no Brasil também dá pra fazer isso. Só que é mais difícil, exatamente por essa questão que o Lucas falou, de bater escala, de ter essa flexibilidade. Às vezes aqui a gente tá, principalmente agora que a aviação brasileira tá vivenciando uma retomada, tá todo mundo voando bastante, então as folgas estão bem contadas. E aí você tem folgas mínimas, você não pode dar mais folga do que você tem que ter. Então, fica difícil essas trocas. Ultimamente tá um pouco mais complicado. Aham. Sim. E você pode escolher quais voos você quer fazer ou só nesse sistema de... Sim. Troca. Tanto aqui, tanto na Fly Dubai, quanto na Etihad, mas aqui tem uma diferença muito boa. Na Etihad não tem prioridade, não tem grupo prioritário. As suas solicitações são dadas de acordo com a sua satisfação nas últimas escalas. É tipo uma porcentagem, assim. E você pode fazer até 10 pedidos por mês. 10 requests. Aqui na Fly Dubai, você pode fazer 100 requests se você quiser. É ilimitado. Só que você tem grupo prioritário. São acho que 5 grupos. E aí cada mês um grupo tá no topo e o outro vai descendo. E aí quando você tá no topo, você tem mais chances de ganhar os seus pedidos. E quanto mais pra baixo, menos chances você tem. Mas geralmente você ganha alguma coisinha. Você mencionou que é mais bate e volta, mas também tem pernoite. Os pernoites são atrativos? Ah, são. Geralmente 23 horas, assim, de pernoite. Um dia, né? E é mais pros destinos mais longe. Tipo, na Itália. Tem Itália, tem Áustria. Tem Budapeste. Eu não lembro onde fica agora. Budapeste é... Ali. Ali. Budapeste é Romênia. E Bucaresti é... Hungria. Tá. Pode ser. Pode ser. É mais leste europeu. Leste europeu. África, tipo Zanzibar. Zanzibar fica na Tanzânia. Maldivas. Tem na Tailândia também, que é em Krabi, Pataya. Tem na Rússia, tem no Cazaquistão. Tá. E aí você mencionou que também a gente acabou de falar. É mais bate e volta. Só que na Itirad a diária era dada de acordo com a quantidade de horas no pernoite. Como funciona a diária aí, sendo que a maior parte bate e volta? Então, só tem diária se você faz pernoite. Ah, então se você não pernoita, não tem diária. Não. Na verdade, aqui não existe diária. O termo usado aqui é layover allowance. Que é auxílio pra pernoite. Faz sentido, né? Tipo, não ter porque é auxílio pra pernoite. É. Exato. É. Não existe o conceito de diária. Ah, você trabalhou tal hora da noite. Vai ganhar uma diária? Não. Não. Você vai ganhar a hora do duty. E se fizer layover, vai ganhar a allowance do layover. E aqui é mais baixa. Aqui é 2.4 dólares por hora. Alguma coisa assim. Dá quase 9 dirhams por hora. Que seria uns 12 reais, 13 reais por hora. Engraçado. Porque são perfis muito diferentes as duas empresas. Ambas têm vantagens e desvantagens. Mas o salário acaba sendo competitivo. São similares. A única diferença é que você tem mais custo. Porque ela não tem aí esses benefícios de moradia, né? Mas no geral, é bastante competitivo de fato, achei. Tem. Sim. Sim. Uma coisa que ajudou muito a empresa no quesito de não ter... De oferecer, tipo, auxílio moradia e essas coisas. Foi que quando teve a pandemia, eles não precisaram demitir ninguém. Porque como eles não têm custo com os comissários se der licença não remunerada. Então, eles puderam manter essas pessoas no quadro de funcionários. E assim que a empresa foi se recuperando, eles foram chamando de volta. Já empresas como a Emirates, a Etihad. Mesmo que eles deem licença não remunerada. Eles ainda têm que pagar acomodação. E toda luz, água. O que gera um custo. Então, isso fez com que essas empresas demitissem uma leva de gente para cortar gastos. Enquanto a Play Dubai pôde manter os funcionários aqui. Para não pagarem essas coisas. E aí, os funcionários voltaram para casa. Para o país deles, para a família e tal. E quando a empresa melhorou, eles simplesmente voltaram para cá. Fizeram um treinamento rapidinho e voltaram a voar. Tá. E os exames são os mesmos, né? Doxicológico, sangue... Exatamente. Os mesmos. Tá. E o treinamento? O treinamento aqui, em teoria, era para durar cinco semanas. Mas o meu durou oito semanas. Porque tinha muita turma ao mesmo tempo. E não tinha instrutor nem salas o suficiente. Então, acabou tendo uma espaçada maior. Eu senti eles aqui um pouquinho mais rígidos no treinamento. Eu senti o treinamento um pouquinho mais difícil que o da Etihad. Mas nada que seja impossível. Todo mundo no meu best se formou. Todo mundo passou e tal. Porque é aquela coisa, né? Eles estão investindo em você. Então, eles vão fazer o possível para te ajudar no que você precisar. Tirando essas afas de expansão. Por enquanto, tem uma facilidade que é um modelo só de avião, né? É, exatamente. Exatamente. É menos confuso porque tem um modelo só. Mas, ainda assim, é um pouquinho difícil. Vou te dizer, meu. Aqui tem muito procedimento aqui. Ah, até por causa da venda a bordo também, né? Ou não? É, sim, sim, sim. Todos os voos deles têm venda a bordo ou nem todos? E se não tem esses voos mais longos, tipo o que você mencionou da Rússia, é longo? É, todos os voos têm venda a bordo. E aí... Mas tem serviço gratuito também? É, além da venda a bordo, tem o serviço não pago, né? Ou pré-pago. Não pago ou pré-pago. Que você não consegue comprar a bordo, mas se você comprar antes, você tem direito. Aí, dependendo do voo... São três tipos de serviço diferentes. Aí, depende da duração do voo e do lugar para onde está indo e tal. Tem um que é só uma cestinha que você entrega com os snacks. Tem outro que é uma refeição mesmo que você entrega. E tem um que é mais completinho. Ou seja, o treinamento acaba sendo até mais extenso porque tem muitos tipos de serviços diferentes. É. Mas, na verdade, as aulas de serviço mesmo são só três, assim. É bem rapidinho. O serviço você aprende na prática quando começa a voar. E como foi começar a voar aí? Foi diferente? Fazia um tempo que você já não estava voando? O que você sentiu? Foi como se nada tivesse acontecido? No primeiro voo foi, assim, muito emocionante. A primeira decolagem no jump seat mesmo, como comissário, foi assim... Ai, uma adrenalina, uma emoção de estar de volta. Porque eu não imaginava que estaria de volta aqui nos Emirados. Mas eu achava que essa era uma porta que já tinha se fechado para mim. Então foi bem emocionante estar aqui de volta. Mas é aquela coisa. Você está começando do zero, numa empresa nova, com procedimentos diferentes e tal. Então tem sido uma experiência. Com essa expansão da Fly Dubai, está tendo também promoções rápidas, como na Etihad? Não. Não, porque aqui não tem muita estrutura. Ou você é comissário ou você é senior. O crescimento é esse. Então não está tendo, assim, um processo muito rápido. Tá. Me fizeram uma pergunta aqui que é bastante interessante até. Como funciona o chip de celular? Tipo, por noite, assim, em vários países diferentes. Vocês têm um chip aí mundial? Tipo, sem fazer propaganda, mas já fazendo, claro, o mundo? Não. Você não tem nenhum chip especial. Seu chip é o chip daqui. Algumas pessoas compram alguma dessas... Não sei nem como chama isso. Dessas empresas que vendem sinal aí. Eu tenho um que chama Flexi-ROM. É um eSIM que eu ativei no meu celular e ele me dá a internet. Mas eu tenho que comprar os pacotes quando estou em outro país. Tem um pacote que é global e aí dá direito à internet em todos os países que eles cobrem. Mas tem os pacotes locais também que são um pouquinho mais baratos. Mas vale a pena mais o global mesmo, se você vai estar cada hora num país. Legal. O que mais? Faltou falar alguma coisa da Fly Dubai? Não, acho que não. Acho que o que tinha de importante, assim, que era a idade, salário, benefícios e tal. Falamos tudo. Então tá, eu tenho uma dúvida aqui. Porque você já morou em Abu Dhabi e agora está morando em Dubai. Sobre as cidades mesmo, estilo de vida, qualidade de vida. Onde vale mais a pena? É muito similar? Elas são um pouco diferentes. Abu Dhabi é mais tranquila. Não tem tanto trânsito. É uma cidade que é mais pra você relaxar, assim. Tem muita opção de entretenimento, mas não tanto quanto Dubai. Dubai já é uma cidade mais caótica. Você encontra muito mais coisa pra fazer aqui. Mas ao mesmo tempo você vai sempre enfrentar trânsito. Tudo aqui é um pouco longe. Então é... Cada cidade tem um perfil diferente. Vai de preferência, então. Vai de preferência. Mas assim, elas ficam a uma hora de distância. Tem ônibus que custa 25 dirhams na passagem. De uma cidade pra outra. Tem gente que faz transporte e tal. Então não é um grande problema, assim. Se você mora em São Paulo assim como eu, qualquer deslocamento vai gastar uma, duas horas. Então você pode escolher onde morar e fazer as coisas no outro de boas. Exatamente. Exatamente. Quando abrem as seleções pra Fly Dubai? Lembrando que a Fly Dubai não faz seleção aqui no Brasil. Pra você participar, você tem que estar disposto a ir até no momento Dubai pra poder fazer a parte presencial. Sim. As inscrições abrem quando abrirem. Tem que ficar de olho no site deles mesmo. Que é lá que você vai receber essa informação. É só... Salva aí na sua barra de favoritos e cada semana, cada mês, vai lá ver se não tem uma vaguinha aberta. Ficar de olho. Tem que ficar de olho. E a Fly Dubai também é do governo? Não. A Fly Dubai não é do governo. Interessante. Mas ela é do Emirado e de Dubai. Como assim? O que isso significou agora? É porque eu vi que alguém falou alguma coisa de Sharjah. Sharjah é o Emirado aqui do lado. Ah, tá. Os Emirados são sete Emirados. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Razal Kayma, Fujera... Aí eu não lembro os outros dois. Nunca lembro. Mas é isso. São sete Emirados. E aí Sharjah é aqui do ladinho e tem as próprias empresas aéreas também. Emirado, traduzindo assim pra uma coisa que a gente entenda, seria tipo Estado? Mais ou menos. Eu fui muito burro agora, né? Não é muito bem. É tipo Estado, só que é uma cidade, entendeu? É uma cidade-Estado. Tá, tá. Beleza. E agora me deu uma confusão aqui. Fiquei, gente, o que que tá acontecendo? É, e aí é isso. A Fly Dubai não é do governo, não. Beleza. Gente, vocês têm mais alguma dúvida referente aí a tudo isso que a gente conversou hoje? Se tiverem, já manda agora aí no chat que a gente responde antes da gente encerrar essa live. Tem muita coisa na caixinha, não vou dar conta de ler, tá? Então é no chat, por favor. Você teve alguma fase virtual da Fly Dubai? Só dos vídeos e dos testezinhos de inglês e tal. E aí depois foi só uma presencial? Isso. Exatamente. Então, peraí. Saúde. Saúde, amigo. Tô sentado de frente para o ar-condicionado aqui. Ai, que delícia, tem ar-condicionado. Ah, que não tem como sobreviver sem ar-condicionado. Não tem como, né? Agora é oito e meia da noite e tá 35 graus lá fora. Como foi essa mudança de volta para esse lugar quente aí, né? Com um tanto fuso diferente? Você sentiu muito no corpo assim que você mudou para ir de volta? Então, eu não achei muito ruim porque aí no Brasil ano passado foi inverno o ano inteiro. De março até janeiro foi frio, frio do caramba. Então eu tava pronto para um pouquinho de calor. Só que aqui é calor para caramba. E é muito quente, assim. Mas tá de boa. Porque em todo lugar tem ar-condicionado, então você só sente mesmo quando tem que andar na rua. E você anda muito na rua? Não. Fazer exercício na rua é pedir para desmaiar? É, pedir para desmaiar. Mas à noite até que dá, assim, para dar uma caminhadinha. Tá, beleza. Amigo, acho que é isso. Acho que cobrimos tudo o que tinha que cobrir. Quer falar mais alguma coisa? Não. Acho que cobrimos mesmo tudo. Deixa, quer deixar um recado final aí para o pessoal? O recado final é que a empresa, a melhor empresa do mundo é aquela que te contratar. Que o mais importante num processo seletivo não é o seu currículo. É o seu autoconhecimento de profissional, assim como você é como profissional. Que isso é o que mais importa e o que você vai passar na hora da entrevista. E pensa que se você já tá num estágio avançado de um processo seletivo é porque a empresa realmente te quer. Ela só quer ver se você realmente tem aquilo que você já mostrou nas etapas iniciais. Então vai tranquilo, respira fundo. E não se preocupa com treinamento porque eles estão investindo em você. Então eles vão fazer o possível para você passar. É isso. Gente, muito obrigado por terem participado, terem ficado com a gente até agora. Lucas, muito obrigado por ter tirado um tempinho aí no meio das escalas agora para a gente poder fazer a live, tirar suas dúvidas. E, gente, segue o Lucas se não estiver seguindo ainda. Se o Marcelo, se não estiver seguindo ainda. Principalmente se vocês quiserem informação de aviação. Porque muita gente vem me perguntar. Mas eu prefiro que vocês perguntem para o Marcelo. Ele sabe tudo. Ele tem um compilado de todas as empresas aéreas ali. Ele é muito bom com informações a esse respeito. Então corre para o Marcelo que ele vai tirar todas as dúvidas. Obrigado. E se vocês quiserem saber a história, corre para o Lucas. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. Gente.